E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Aoi, está tua defesa no canal É, galerinha, mais um vídeo de Aoi, está tua defesa e esse vídeo vai ser super top e especial Porque o vídeo vai ser incrível, gente Como vocês viram aí, gente, num título do vídeo Vocês precisam exatamente fazer isso antes dessa big update Porque, gente, eles vão resolver alguns problemas, né? Porque do Star Pass, do personagem 7 estrelas aqui, desses personagens Eles falaram aí no grupo que eles vão resolver o que tá acontecendo aí Sobre o Netero e o Merui, né? O Netero e o Merui Esses personagens, eles vão resolver na big update E também vai vir novos códigos O que eu recomendo vocês fazerem antes dessa big update que vai ser em breve Tipo um All Star Tower Defense 2 Por que, gente? Porque vai vir muitas coisas novas E recomendo vocês simplesmente farmar Stardust Porque vai vir personagens, já veio muitos vazamentos de personagens 7 estrelas Do Passa Estelar, aqui do Banner Especial Por exemplo, no último atualização veio o Sukuna E o Vedita, aí é o Vego Ego Ascensio É um personagem muito apelão pra Story Mode É muito apelão pra Infinite Mode E também eu recomendo você farmar o Star Pass até os 70, gente Até os 70, não Até os 100 pra vocês pegarem os dois personagens 7 estrelas Por que? Porque simplesmente eles vão dar em dead O que é dar em dead? Não, você não vai poder, você não conseguirá Tipo o Sazuki e o Naruto 7 estrelas Eu não tenho por que Eu deixei acontecer que eles Deu em dead E no caso eu não consigo mais pegar o Sasuki Nem o Naruto 7 estrelas aí Gente, dica importante Coloca os códigos ativos que estão funcionando perfeitamente Por que? Porque assim que acontecem atualizações no jogo Eles inspiram os anteriores Por exemplo, tem dois códigos que estão funcionando Quais dois códigos que estão funcionando? Que dá 9 mil gemas cada um 220 de Stardust cada um São esses dois códigos que eu vou passar pra vocês E vou dar dicas importantes de como vocês fazerem muito E evoluir estes personagens aqui Eu preciso no caso fazer Public Planet Rage Eu preciso fazer mais um Crystal Carver Rage Eu preciso fazer um Eart Tournament Memory Rage Um não, três Pra conseguir a memória Bal E aqui eu já tenho o que é o Curse Mas que eu não preciso da Malevolent Rage A Darkness Charge Quer dizer, eu preciso fazer a Malevolent, gente Por que? Porque simplesmente eu preciso, tá? Pra evolução Eu preciso, ó Tá vendo? Aqui os 4785 Que eu preciso de 6666 Que falta muito pouco É só fazer mais Rage Que eu vou conseguir Qual é o jeito que eu devo fazer? É daqui do Vego Pra conseguir o Vego Ego Asensio Que é o Vedito 7 estrelas Tipo o Vedito 8 estrelas Gente, o da Meiji dele Ó, segundo Plata 4 O da Meiji é 17.992.8 Então, esses personagens Que eu preciso, tá evoluindo Então, é a dica que eu vou dar pra vocês Como fazer muito Mais muita Raid Aí facilmente Sem precisar Precisar de Deck Top Aí, beleza? Então vamos passar os códigos Depois eu vou te dar Essa dica importante Pra vocês fazer Antes dessa atualização Que vai vir muita coisa nova, gente Então vamos deixar o like Compartilhar, inscrever no canal Ativar o sininho Porque o vídeo hoje Tá muito top Então, gente O código é esse aqui, ó Primeiro código é FraudicunaUpdate É, galerinha FraudicunaUpdate 220 Stardust 9 mil gemas Requerimento Leve 50 mais E 10 minutos no jogo Pra quem não usou Pra quem já usou Já ganhou 220 Stardust E 9 mil gemas Aí pra tá Vocês estão Tentando pegar os melhores personagens Do Banner Z, né? Porque esse Banner Z É muito importante Tem muitos personagens Que eu preciso De evolução Gente Enquanto vocês estão colocando Esses códigos aqui O FraudicunaUpdate E o outro Que eu vou passar pra vocês Daqui a pouquinho Eu vou dar essa dica Pra fazer Raid Pra fazer Ticket Vocês precisam de um deck Óbvio Especial De um deck Que você precisa Pra fazer solo Pra tá passando diretamente Consequentemente Eu posso fazer isso Colocar um deck Pra fazer sozinho Mas não, gente O que é que eu faço? Eu sempre vou No grupo do Discord Dual Statue A Defensa O link do grupo Eu vou deixar na descrição Do vídeo Pra vocês Entrarem no grupo Deles E você está lá Então Evolution Raid É Evolution Evolução Que é no caso Evolution Meu inglês é sensacional Evolution Raid E No de baixo Também O NIT Raid Aí você procura A Raid A Raid Que vocês querem Vocês procuram Tipo Ah Eu quero a Public Public Tipo essa aqui Vamos lá Você precisa De ir na Essa aqui É Public Public Planet Raid Vocês precisam Ir nessa Você procura Vai lá Entra Porque lá tem Muito gringo Muito gringo Forte ajudando E aí vai ter 7 8 6 Pessoas Porque Se você for procurar Um servidor público É meio complicado Tem que ter tempo Pra estar Procurando a galerinha Pra estar ajudando Vocês E outra dica importante Antes da atualização Usou os códigos 440 tardante 440 tardante Porque é 2 É o EgoUpdate Que é isso aqui E o Fraude CunaUpdate Ganhou 440 tardante 18 mil gemas E teve level 50 mais Você vai No caso E Independente De tudo Você vai conseguir Mais tardante Fazendo o que? Fazendo Aqui Essa aqui Default 100 no modo infinito Mode Porque vocês podem Estar fazendo 5 decks Aqui Interessantíssimo Pode estar Fazendo 5 decks Esse deck Aqui que eu uso É sempre Eu uso Pra usar No Tiny Task Pra estar Farmando aqui Os tapetes Depois eu vou estar Trazendo um vídeo Importante pra vocês Beleza? De como você conseguir Estar indo E gravando Os movimentos E depois Só deixando liberado Pra vocês Estarem conseguindo Chegar no Star Pass 100 Missões diárias Missões diárias Você precisa Requear Wave 30 no modo infinito Que é que eu vou fazer isso Agora Consegui 250 Anime Witch lendário Categoria Unit 250 O que é que eu faço? Kit Não 250 Units Witch Com supa Vamos ver se eu tenho Cocu 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 Pronto Será que eu tenho Supa? Cadê? Extentivo Blackpink Ah, olha a diferença Gente, que eles mudaram Meu Deus Eles mudam os personagens Obviamente que eles mudam É... Por causa Pra não dar Pra não dar Copyright Eu acho Consequentemente é isso Eu vou levar esse deck aqui Só pra levar mesmo Porque eu vou tirar Não, esse aqui não É só vou até o Wave 30 Então eu vou tirar o... É O Slow Eu vou tirar o Slow aqui Que é o... É... O Catacore Porque... É não, gente Eu vou tirar aqui o... Eu vou constantivo Como eu não vou até o... A Wave 100 Depois eu coloco de novo Pra ir até o Wave 100 Pronto Raridade de aplicar Pronto Vamos colocar o Cocu Supa Tá vendo que é isso aqui, ó Que no caso É pra fazer essa missão aqui Consegui 250 Pronto Agora eu vou No Infinite Mode Gente, esses códigos vão funcionando Então Farm Star Pass Consiga até o... É... O 100 O TIE 100 Até o Level 100 E consiga os personagens que vocês querem Consiga o Start Dunge Consiga muitas coisas Importante Pera aí Eu tô na Adventure Eu quero... Não, não é Adventure não Eu tenho aqui na Infinite Mode Então, gente É importante Farm Muito Star Pass Consiga fazer as Rades Consiga evoluir seus personagens Dicas importantes Tem aí no grupo E aí nos vídeos Do Augusto Atual Defesa Assim que acontecer a atualização Eu vou estar trazendo pra vocês Pode ser hoje Pode ser amanhã Não tem data certa De atualizar Vocês sabem como é o Augusto Atual Defesa Por isso que ele pede Muito play Então é isso, gente Então é isso, gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais de dia Para mais de dia O Estado Atual Defesa Enquanto isso Vou fazer essa missão Diária Já vou colocar o Goku Super aqui Ele é aéreo Ele dá 1,29 De ataque De damage Segundo ponto SPA 6,1 Segundo Range é 45 É Eu fiz uma Loucura De colocar ele De primeiro Porque ele O range dele é alto É Mas Ele Simplesmente Não tá Eita, tá bugado aqui Pronto Acho que vai vir Esse desacelerar E vai passar Quer ver? Porque é 6 segundos de ataque Ah, não consegui passar Mas aqui eu vou colocar Logo um personagem Daqui a pouquinho Porque se não Deixa eu ver aqui 425 Pronto Aqui é só deixar É 250, né 250 quilos Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E valeu Dois E valeu Tchau E valeu Se inscreva no canal.